E atenção eleitores, termina no dia 7 de maio o prazo para alistamento, pedido de transferência ou revisão do título eleitoral. O prazo é válido também para os novos eleitores. O prazo segue o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2014 serão eleitos o presidente da república, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A votação em primeiro turno será no dia 5 de outubro. Até o dia 7 de maio todos que tem alguma situação pendente com a justiça eleitoral deve procurar o seu cartório eleitoral na sua cidade. Pela lei eleitoral todo brasileiro nato ou naturalizado, alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos é obrigado a votar. No entanto, jovens com 16 anos já podem fazer seu título eleitoral e participar na escolha dos candidatos. Aqueles que forem completar 16 até a data da eleição também devem fazer o cadastro até 7 de maio. Através do nosso voto que a gente vai saber se a gente vai ter um futuro ou não. Eu não tenho nenhum participante, nenhum candidato que me interesse esse ano, então eu acho que prefiro não votar. Todo mundo pensa que o voto da pessoa não faz a diferença, mas eu acho que faz, aí eu vou pensar um pouco. A justiça eleitoral entende que é dever dela também promover e dar condições para que o jovem se envolva, participe e se eduque politicamente para a democracia. É um direito de todos nós de pelo menos tentar melhorar de alguma forma a sociedade que a gente vive. A justiça eleitoral entende que é dever. Legenda Adriana Zanotto